Oi, oi pessoas! Tudo bem? Professora Josi na área para conversar com você sobre mais um assunto referente à redação Enem. Mais uma super dica para você que quer arrasar nessa prova. Show de bola? Vem comigo? Seguinte, você sabe que existe uma diferença entre dissertação argumentativa e dissertação expositiva? Não sabia? Sim, existe dissertação que é somente expositiva. E às vezes, muitos alunos acabam produzindo um texto expositivo sem se dar conta que o vestibular quer que você argumente. Vixe, não sabe a diferença? Quer saber? Então, olha só. Seguinte, para não errar, o que eu vou te mostrar? Vou te mostrar um texto e nós vamos refletir sobre. Se ele é dissertativo ou argumentativo, que é o que a prova do Enem, que os vestibulares tradicionais normalmente solicitam. Ou seja, um texto que contém um posicionamento, uma tese defendida através de argumentos, certo? E aí, no caso do Enem, com uma conclusão que explicite propostas de solução ou de, no mínimo, amenização desse problema, certo? Ou se você caiu num erro, produziu uma dissertação expositiva, que apenas apresenta fatos, dados, certo? Que tem aquele tom de relatório, mas que não tem um posicionamento, que não tem uma opinião. E aí, você vai ter um desconto significativo na prova. Vamos lá? A história é a seguinte, vamos ler juntos um pequeno trecho e refletir sobre ele, pensando se é uma dissertação, se é um trecho de uma dissertação expositiva ou se é um trecho de uma dissertação argumentativa, que é o nosso foco, o nosso amor. Show de bola! Texto 1 O aborto consiste na interrupção de uma gestação em qualquer uma de suas fases. Em países como a Holanda, é uma prática comum e de amparo legal. No Brasil, onde, anualmente, centenas de mulheres sofrem mutilações ou chegam a óbito em clínicas clandestinas, o aborto só é permitido legalmente em casos de estupro ou risco para a vida da mãe. Embora haja essas duas possibilidades de concessão, ainda existe uma forte polêmica moral e religiosa acerca do assunto, envolvendo, inclusive, a opinião pública. Ponto final. Em algum momento, você conseguiu captar opinião nesse trecho? Existe um posicionamento acerca de fatos expostos? Não! Existem apenas fatos colocados aqui, informações, que o aborto, e aí o conceito de aborto. Posteriormente, a gente vai ter o exemplo de como outros países tratam tal situação, certo? Depois, como funciona no Brasil e só, só fatos, só dados. Isso não é dissertação argumentativa, isso é dissertação expositiva. Você precisa de fatos? Você precisa de dados no seu texto? Lá na sua redação Enem? Precisa! Só que esses dados e esses fatos vão corroborar, vão colaborar com o teu argumento, com a tua defesa de tese e não só a exposição de dados. Isso acaba virando e ficando com um tom de relatório, não de dissertação argumentativa. Tudo bem? Ficou claro? Então, vem cá. Vamos ler mais um para observarmos a diferença. Texto 2. O aborto é uma prática inaceitável de banalização da vida e, por isso, deve continuar classificado como ilegal. Ponto! Já na primeira oração, o tom é argumentativo. A escolha vocabular, o posicionamento já se faz presente. Você não precisa se estender para emitir, por vezes, uma opinião. Mas a escolha das palavras já carrega o teu ponto de vista em algumas situações. Fora que aquele que começou abrindo a declaração inicial foi um posicionamento. Não foi uma opinião? Olha só. O aborto é uma prática inaceitável. Olha a palavra usada. O aborto é um processo de banalização da vida e, por isso, deve continuar classificado como ilegal. Posicionou-se. Agora, precisa argumentar, justificar o porquê da posição assumida. Certo? Trata-se do assassinato de um ser inocente e indefeso. Continue escolhendo as palavras em prol do ponto de vista dele. Configurando, portanto, um crime. A sociedade não pode permitir a aprovação de leis que tentem abalizar tal absurdo sob a argumentação de preocupação com a saúde da mulher. Para cuidar da saúde feminina, há que aprovar normas que garantam, entre outras medidas, o planejamento familiar e não liberar o descarte da vida humana. Eis um parágrafo de um texto dissertativo-argumentativo, em que se expõe uma opinião e trabalha-se com a defesa de tal ponto de vista. Tudo bem? É esse que você vai produzir certo e esquece a exposição. Combinado assim? Um beijo para você e até a próxima dica.